Olá, amantes da música brasileira! Se alguém perguntar por mim, diz que fui por aí, levando o violão debaixo do braço. Começando igual o YouTuber Tim, porque essa semana não tem muito conteúdo pra falar pra vocês. Vamos falar mais um pouquinho mais do canal, tá? Mas o YouTuber Tim não faria isso, geralmente eles põem a voz fina pra cantar. Se alguém perguntar por mim, diz que fui por aí, levando o violão debaixo do braço. Hoje vamos falar um pouco como vai proceder o canal e por que o canal não está lançando tanto vídeo assim com tanta frequência. Apesar da gente estar conseguindo lançar semanal, o pessoal está reclamando ainda. Vamos dar essas explicações aqui pra vocês, tá bom? Mas então vamos fazer o seguinte, não tem vinheta nesse vídeo aqui. Melhor sem vinheta mesmo, quem manda aqui sou eu, não tem vinheta. Bom, como a gente falou no início do ano, o canal está passando por umas dificuldades técnicas terríveis, né? Meu computador se foi, né? Ele está voltando aí logo, mas ele se foi por um tempo. Isso atrapalhou a gente no canal aqui bastante. Embora a gente tenha ficado algumas semanas sem lançar aí, acho que foi uma semana, né? Foi uma semana que a gente ficou sem lançar. A gente ainda conseguiu manter aí uma vez por semana, pelo menos lançando, mas mesmo assim o pessoal está querendo conteúdo. E é claro que aqui você pediu, aqui você manda e a gente vai trazer mais conteúdo pra vocês sim. E como será o canal a partir de agora? A gente preparou alguns quadros novos e esses quadros novos vão entrar agora, né? E pra já, né? Algumas pessoas já mandaram banda para o nosso... E-mail? E-mail? Algumas pessoas já mandaram banda para o nosso... Para o nosso... E-mail? E-mail. Algumas pessoas já mandaram banda para o nosso e-mail, não é? E a gente tem que dar uns avisos sobre esse projeto aí. A gente vai falar das bandas como se fosse um programa musicalia falando dos artistas famosos mesmo, mas falando de vocês. É isso mesmo. Vocês vão ter um programa musicalia dedicado à banda de vocês que mandarem. Claro que a gente vai mandar logo, logo aí um questionariozinho pra saber um pouco mais da banda de vocês. E vamos fazer sim esse musicalia apresentando vocês aqui ao nosso público. E quem quiser acompanhar essas bandas, por favor, depois do vídeo vão lá, acompanhem. Porque é novidade, né? A gente sabe como é difícil fazer música independente nesse país e a gente tá ajudando um pouco esse povo aí. E espero que, né, ajude eles e assim como traga mais conteúdo pra gente, como vocês estão pedindo também. Bem, outra coisa que a gente quer deixar avisado sobre esse projeto aí é que algumas pessoas mandaram bandas conhecidas para o nosso e-mail. Não é banda conhecida, é banda da galera. É banda que vocês conhecem de gente que tá começando ou a banda de vocês mesmo. Se você tem uma banda, manda a banda pra gente, a gente vai lançar um vídeo sobre vocês aqui. Porque senão, né, já mandaram pra gente o Pedra Letícia. Não é exatamente pra mandar Pedra Letícia ou bandas conhecidas assim. Não adianta, né? A gente vai falar dessas bandas no musicalia comum, né? Não no musicalia bandas novas. Não adianta. Mas a gente vai falar do Pedra Letícia, tá? Pode ficar tranquilo aí vocês falando Pedra Letícia. Quem quiser Pedra Letícia, pede nos comentários aqui. E além desse novo quadro aí, a gente também vai ter um quadro que é uma surpresa e já vai vir neste domingo. Nesse domingo, fiquem atentos, a gente vai lançar um novo quadro que vai entrar no lugar daquele Direto do Vinil. Lembra o Direto do Vinil? A gente botava o vinil pra tocar uma música. Era um poeticamente lindo projeto, mas eu já expliquei aqui que não dava pra seguir com aquilo porque, né, pegava diretor lá e subia nosso vídeo. Ninguém assistia, infelizmente. Se você for dar uma olhada nesses vídeos aí, tem tudo 100 views, poucas views. E não adianta manter o projeto assim sem que ninguém consiga ver, né? Consiga mostrar pras pessoas o que a gente tava postando ali, né? E também era a música toda dos caras também. O projeto que a gente vai lançar vai ser mais engraçadinho. Vocês vão ver, vocês vão gostar. Então o canal vai ter esses dois novos quadros, o que vai dar pra alimentar muito mais o nosso canal aí. Pra que tenha mais de um vídeo por semana e vocês parem de encher o nosso saco. Brincadeira, vocês não enchem o saco, vocês são maravilhosos. E agora aí, pra falar um pouco mais do Musical. Estamos passando por um evento maravilhoso também. Muita gente tem perguntado aí nos comentários se vai ter especial de 10 mil inscritos quando a gente chegar a 10 mil inscritos. Como vocês estão vendo aí, a gente tá batendo na trave aí. Tá bem perto dos 10 mil. E quando chegar, vocês acham que vale a pena ter aí um especial? O que seria esse especial? O que vocês sugerem? Deixem nos comentários também o que vocês querem desses especiais. Aí se vocês gostam que... Vocês gostam não, né? Vocês querem que a gente faça algum especial, alguma coisa diferente aí. E deixe no comentário, né? A gente vai ver o que a gente vai fazer. Se é pra fazer, se não é. A gente continua normal aqui. Não sei se quem manda, a ideia é essa. E é isso aí, amigos. A gente vai continuar. Não se esqueça de se inscrever no canal. Não se esqueça de deixar o seu comentário. Não se esqueça de deixar o curtir. Não se esqueça também de apertar aquele sininho pra que você receba os vídeos toda semana, né? A gente tá lançando o vídeo. Aí você vai receber toda semana. Falar, bom, porque demorou. Vai ficar reclamando aqui dos comentários, né? Isso vai acabar. E a gente espera que vocês estejam aqui semana que vem também. Que vocês assistam no domingo o nosso novo quadro. E assim, essa semana foi mais assim pra falar pra vocês como é que tá aqui. Mas a partir de semana que vem a gente vai voltar com tudo. Porque o meu computador está voltando. É basicamente isso, tá bom? Obrigado a todos vocês. E até a próxima. Eu podia cantar uma música de final aqui. Qual música que eu cantaria de final aqui? Até a próxima.